Meu pai sempre ouviu música, bastante música, ele gosta muito de música brasileira e ele ouvia samba, bossa nova e também tinha CDs de jazz, música clássica então a música foi uma coisa sempre muito presente na nossa família e aí eu estava na escola sendo alfabetizada, estava aprendendo a ler, estava na primeira série e um professor voluntário ia ensaiar um coral com a minha turma o Marco Leite e aí eu quis começar a tocar aí no ano seguinte, quando eu estava com oito anos, eu pedi meus pais me matricularam numa escola de música lá na nossa cidade aí eu comecei a tocar flauta doce aí eu fiquei um ano e meio mais ou menos na flauta doce aí eu tive que escolher um instrumento definitivo foi aí que eu achei um CD do meu pai, do Altamiro Carrilho um CD que chama Clássicos Imortais aí adorei flauta, adorei choro aí já ficou decidido que eu queria tocar aí depois que ela começou a tocar flauta, a gente passou a vir para São Paulo nas rodas de choro para ela poder tocar aí eu e Elisa quisermos também e começamos era engraçado a Elisa pequenininha porque a Corina já tocava com o meu pai meu pai comprou um pandeiro voltou a comprar um pandeiro para tocar com ela e às vezes o meu tio vinha de São Paulo tocar, passar nova com eles e eu ficava aguada porque não sabia tocar nada porque quando você não sabe tocar nada você não dá para participar eu queria participar então daí eu comecei a aprender também E aí E aí